1, 2, 3, Somos Líderes 1, 2, 3, Somos Líderes Vamos seguir, vamos sempre lá 1, 2, 3, Somos Líderes 1, 2, 3, Somos Líderes 2, 3, Somos Líderes Vamos seguir, vamos sempre lá 1, 2, 3, Somos Líderes 1, 2, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 1, 2, 3, 2, 1 Meus mortos e cantinhos são o segredo Meu, meu, meu Eu viverei com Deus Meus mortos e cantinhos são o segredo Eu viverei com Deus Meus mortos e cantinhos são o segredo Meu, meu, meu Eu viverei com Deus Meus mortos e cantinhos são o segredo Eu viverei com Deus Meus mortos e cantinhos são o segredo E também eu não esteja o nosso Um, dois, três, só o meu Um, dois, três, só o meu Um, dois, três, só o meu Vamos ser tímidos Eu não se sentem Um, dois, três, só o meu 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 Um, dois, três, só o meu